Nesse vídeo eu separei os truques mais irados do Lightroom, se liga aí! E aí, de boa? Eu sou o Bruno e hoje eu separei os truques mais irados do Lightroom. O massa desses truques é que eles são bem úteis no dia a dia. Eu tenho certeza que muito truque que eu vou passar nesse vídeo, você nem sabia que existia. Então faz o seguinte, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram. Primeiro link aqui na descrição. E chega de enrolação, bora pro vídeo! Bora! Vamos aqui pro nosso primeiro truque, que é utilizando o pincel de ajuste. Quando eu aperto a tecla O, ele me mostra a sobreposição da máscara de ajuste. Aqui ele tá me mostrando o local que eu tô fazendo o ajuste. Mas caso eu queira fazer o ajuste aqui no vestido, que também é vermelho. Quando eu passar, vai ficar bem difícil de distinguir a cor da máscara com a cor da roupa. Então pra isso nós vamos utilizar o Shift O. Com o Shift O nós podemos trocar a cor da máscara. Vermelho, verde, branco e preto. Nesse caso o ideal seria utilizar o verde. O segundo truque é em relação às configurações dos nossos painéis de ajuste. Por padrão o Lightroom vem configurado de forma que você possa abrir todos os painéis ao mesmo tempo. Com isso você perde muito tempo aqui no programa. O ideal é você apertar com a tecla direita e selecionar modo solitário. Assim ele só vai abrir um painel de cada vez. Se eu abrir o básico, automaticamente ele vai fechar a curva de tons. Se eu abrir a curva de tons, automaticamente ele vai fechar o painel básico. Esse é um truque que agiliza muito o seu fluxo de trabalho. O terceiro truque é aqui na ferramenta sobreposição de cortes. Você pode modificar o layout dessa grade. Apertando a tecla O, você vai ter vários modelos. Regra dos textos, regra de ouro, fibonacci. E apertando a tecla Shift O, você vai poder modificar o ângulo dessas ferramentas de composição. Cor seletiva. Não necessariamente precisamos ir para o Photoshop para fazer uma modificação de cor. Por exemplo, vou pegar meu pincel de ajuste. Vou passar aqui nessa área. Só que eu quero selecionar somente a roupa da gestante. Então eu vou vir aqui em intervalo de máscara. Aqui está indicando desligada. Vou selecionar cor. Vou vir com minha ferramenta conta gotas. E vou clicar aqui na roupa da gestante. Automaticamente ele fez uma seleção para mim. Vou apertar a tecla O para ele esconder a máscara. E vou escolher uma cor aqui. Que seria a cor azul. Escolhi a cor azul, mas nada aconteceu. É porque eu preciso tirar aqui a saturação. Quando eu tiro a saturação, é aplicada a cor selecionada. Caso eu queira escolher alguma cor que eu tenho aqui na foto. Existe um truque que é você clicar aqui nas opções de cores. E arrastar para uma cor na foto que você deseja utilizar. E para eu retirar qualquer cor que esteja selecionada aqui. Basta dar dois cliques no nome cor. Mais um truque é a classificação por estrelas. Você pode classificar as fotos com estrela apertando as teclas numéricas. De 1 até 5. Você dá quantas estrelas quiser. Se você quiser voltar para 0 estrelas, basta clicar a tecla 0. Apertar a tecla Caps Lock quando você estiver classificando por estrelas. Por exemplo, eu estou classificando várias fotos com estrelas. E quando eu dou uma classificação para uma foto, automaticamente ele já passa para a foto seguinte. E eu já posso classificá-la também. Interruptores de ajustes Cada painel de ajustes tem um interruptor que serve para você ligar e desligar. E saber o que o ajuste está fazendo na foto. Se eu desligar a curva de tons, a minha foto vai ficar bem opaca. Mas eu sei o que ele está influenciando na minha foto. E aí, me diz se você já conhecia todos esses truques que eu passei nesse vídeo. Se tem algum truque que você sabe e eu não falei nesse vídeo, escreve aqui nos comentários para ajudar o máximo de pessoas possível. E brother, não vacila. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Porque só assim eu consigo saber se eu devo ou não continuar fazendo mais vídeos para o YouTube. E também me segue lá no Instagram, underlinebrunofotos. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Lá eu também posto dicas exclusivas de edição de foto. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!